E aí galera, beleza? Artinata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje galera nós vamos seguir as prostitutas dentro do jogo. Uma coisa que eu não sabia e que eu não tinha reparado e jogando aqui e entrando no GTA, a maioria das vezes eu estou entrando aqui nessa área onde está o clube de strip. E eu percebi que os NPCs, eles pegam as prostitutas, eles saem com as prostitutas. E isso é bem curioso e bem engraçado. Por que galera? Hoje nós vamos atrás do NPC. Para onde que eles levam as prostitutas? Bom, se você pegar uma prostituta, seja no online, seja na campanha, se você levar ela para um lugarzinho escurinho, você sabe o que você faz com ela, né? E será que os NPCs galera aqui do jogo faz alguma coisa? Ou eles vão ficar que nem a Amanda saindo com o Fabian? Ou a Tracy que pega o carro dela e sai e fica rodeando que não é uma maluca? Será que ele fica rodeando que não é um maluco? Ou será que ele vai para o fight aí? Vocês vão saber hoje, moleque. Fica até o final, que vai ser bem legal. Lembrando que se der muito tempo aí na questão do... Se ele ficar rodeando que nem um louco, a gente espera uns 10 minutos, acelera o vídeo e termina, beleza? Se liga galera, para um carro ali, ó. O cara vai levar... ou não, né? Vamos pegar uma moto aqui... Eita, eita... Peraí, 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 peraí... Aqui... Beleza... Olha aí, vai levar, vai levar, hein? Opa! Vai levar para a parte... Beleza... Vamos atrás... Para ver aonde o cara vai levar ela... Se ele vai dar aqueles... Aquela... Aquela encoxada sinistra... Eu sinceramente, eu nunca prestei atenção nisso, cara. Que os NPCs pegavam as mulheres, mano. Nunca prestei atenção. Mas... Já que eu... Eu vi que isso é possível, vamos seguir, né? Ó... Vou mostrar para vocês que realmente eles... Ela está lá dentro, ó. Ela está lá dentro com o cara. Nossa, um velhão, maluco. Parece o Kimbo. É Kimbo aquele lutador, né? Kimbo não sei o quê. Esqueci o nome do cara. Vou lá, galera. Vou ver para onde... Ó... Virou... Pá... Sem novidade... Cara, é um cara zoadaço, mano. Ó... Não pode... Não podemos perder o carro de vista, hein? Ó... Opa, opa! Ih, rapaz! Tá bebo! Tá bebo! Tomou uma cachaça... Beleza, ó... Já levou para o beco. Nossa, mano! O cara está batendo. Pode ter certeza que está... Ih, rapaz! Tá cheio de... Tá cheio da manglaça. Certeza! Ué! Pera aí. Caraca, ele está batendo, mano. Ele está batendo o carro. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem que ficar atento, porque senão some, galera. Ó, não tem ninguém nesse carro. Ué! O que você está tentando fazer aí, cara? Bom... Para pegar uma delas, você tem que entrar em alguns becos. E não tem ninguém, tá ligado? Tá... Mas o cara está batendo o carro, mano. Eu vou me aproximar mais um pouquinho. E... Eu vou... Não sei, cara. Eu estou com medo. Eu estou com medo de mexer no carro, galera. E dá problema, mano. Mas olha... O que esse NPC está tentando fazer, cara? Se fosse a gente que tivesse pegado ela, ela já teria saído do carro, né? Vamos ver como é que ela está, ó. Que liga. O cabelo... O cabelo loirinho, ó. Loirinha. Cara, esse carro vai explodir, mano. Está saindo fumaça. Galera, eu vou movimentar, mano. Não estou aguentando. Eu vou tirar o carro daqui. Ó, vamos colocar um pouquinho para cá. Porque talvez ele está tentando virar e não está conseguindo. Beleza, ó. Tiramos o carro. Você... Ué? Eita, cuidado. Que... Mano, é... É cachaça. Certeza. Certeza. Tem cara de... E esse carro vai explodir, maluco. Cara, se explodir, eu vou dar muita risada, velho. Será que ele está tentando entrar aqui? Mas não dá para entrar, mano. Ó, ela está no carro ainda. Deixa eu ver. Ó, ela está no carro ainda. Que arrelho, velho. Está saindo fumaça, mano. O que esse cara está tentando fazer? Está bom o lugar aí, mano. Pode brincar aí com ela, velho. Para onde ele quer ir, mano. Para onde ele quer ir. Ó, deu uma... É literalmente... Ele está tentando entrar aqui dentro, galera. Mas não abre, cara. Não tem como abrir isso aqui. Se liga. Ó, ó, ó. Vai chegar uma hora que o carro vai parar de funcionar. Vamos ver. Vamos ver. Se parar de funcionar... Vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai tentar fazer alguma coisa. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu não falei? Eu não falei? Parou de funcionar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não está acontecendo nada ainda, hein. Olha a cara do cachaceiro, mano. Careca ainda, ó. Bom, eu posso dar uma forcinha para ele aqui. A gente pode arrumar o carro dele. Ó. Vai parar... É óbvio que vai parar de funcionar. Mano, eu estou vendo uma cagada aqui, moleque. Vai. Caralho, moleque. Eu falei? E eu não falei? Caraca, o cara matou a mulher queimada, moleque. Que safadão, mano. Caraca, esse GT é maluco, cara. Esse jogo é de maluco, velho. Esse jogo é de maluco. O cara... Não tem nada aqui, ó. Não tem... Olha, cara. Aqui é a oficina do... A Bênis. Nossa, mano. Explodiu. Então, está aí, galera. Olha onde os caras levam as prostitutas para a morte. Aqui no GTA V. Mas valeu. Da hora, da hora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Se quiser dar alguma dica, alguma sugestão de vídeo. Fica à vontade. Vai no campo dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até a próxima. E... Fui! 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 Fui!